Então, é uma coisa também que você precisa muito dos moldes, né? Porque os moldes é um forte na confecção do que for. Do que você escolher confeccionar, você vai precisar de moldes, né? E eu, como eu comecei na maior dificuldade, vocês acham que eu comprei um montão de moldes? Claro que não, né? Não comprei, foi nenhum pra iniciar. O que eu fiz, né? Eu desmanchei uma peça, né? Como me indicaram, desmanchei uma peça e a partir dessa peça eu vi que eu era capaz. Aí, depois que eu aprendi bem nessa peça, desmanchei uma pra aprender, né? Depois eu desmanchei outras também pra tirar molde, né? Porque iniciando, na maior dificuldade, o molde a gente sabe que é caro, né? O molde, a gente sabe que tem molde de todo preço, mas a maioria deles são caros. Então, assim, pra você iniciar, eu indico também você fazer isso pra você aprender, né? Não investir em molde, desmanche uma peça que você gosta. E importante também que seja no seu tamanho pra que você seja a primeira a experimentar e já saber se ficou boa ou não. E depois tem muitos, hoje tem muitos moldes por aí, gratuito na internet. Quando eu estava iniciando, eu não encontrei tanto assim, não tinha, né? Eu não tinha molde que eu confiasse, então hoje já até tem alguns moldes gratuitos na internet. Então, te orienta a tomar cuidado pra você que investiu em material, tomar cuidado com os moldes gratuitos, porque muitas vezes eles, ao invés de te ajudar, eles vão te atrapalhar, porque você compra uma quantidade mínima de material, pega um molde qualquer e vai cortar, pronto, estragou o seu material. Então, assim, toma muito cuidado com os moldes gratuitos, vai pelos moldes que você confia, né? Porque o que pode acontecer com os moldes gratuitos? Porque alguns, porque alguns moldes, até você pode encontrar ele na medida correta, na medida certinha. Mas eu mesmo, depois eu já peguei um molde gratuito pra me fazer um teste, né? Pra ver como que funcionava, assim, logo depois que eu aprendi no molde, logo que eu aprendi no molde que eu desmanchei, né? Aí o que que acontece? As medidas não batiam, o tamanho não batia. Então, você pode estar estragando o seu material, porque às vezes você vê lá uma coisa bonita, e quando você imprime, não é a mesma coisa, não é a mesma medida. Eu já vi pessoas dizendo que imprimiu o molde gratuito e na hora de fazer, era uma calcinha que serviu na boneca. Então, essa é a questão, né? Essa é a preocupação do molde gratuito, é ele não te atender e ainda estragar o seu material. Então, tomar cuidado com os moldes, né? Que você vai estar usando, né? Pra usar molde com mais qualidade, pra não destruir as suas, né? Pra não estragar o seu tecido.